Eu me lembro exatamente como foi o dia em que eu assistia Duro de Matar pela primeira vez no cinema. Eu estava em São José dos Campos, na casa de uns primos, e fomos ao cinema para assistir A Um Príncipe em Nova Iorque. 1988, época maravilhosa em que não existia internet, nem celular, a gente foi ao cinema sem ver os horários no jornal, sim, jornal, aquele papel que suja os dedos com as notícias de ontem, e quando a gente chegou no cinema ia demorar ainda muito para a próxima sessão com o filme do Eddie Murphy. Mas tinha outro filme em cartaz, Duro de Matar. Duro de Matar, o nome parecia ser legal, vai que algum filme de ação, como os do Schwarzenegger ou do Stallone, ia começar logo, então a gente foi naquele mesmo. E gente, que filme. Eu me lembro direitinho que eu saí do cinema empolgadaço, era um filme que misturava todos os gêneros, tinha ação, suspense, terror, comédia, e até apareciam peitos. Que filme, meus amigos. Eu tenho certeza que naquele ano o povo saiu do cinema depois de assistir A Duro de Matar tão empolgado quanto eu, tanto que o filme arremessou o até então desconhecido Bruce Willis pro Estrelato e o resto é história. Los Angeles véspera de Natal e a Nakatomi Corporation, uma grande empresa japonesa, está dando uma festa para seus funcionários no trigésimo andar do seu quartel-general. Eis que o Nakatomi Plaza é invadido por um grupo terrorista europeu que passa a controlar o edifício e toma todos os funcionários da empresa como reféns. O que os terroristas não contavam era com a presença de John McClane, um policial que tinha acabado de chegar de Nova York para se encontrar com sua esposa executiva da empresa que estava completamente deslocado na festa. E assim começa um jogo de gato e rato, com os terroristas tentando eliminar o sujeito que ameaça os seus planos, enquanto John McClane tenta sobreviver às suas próprias limitações. Duro de Matar estreou nos cinemas americanos em 12 de julho de 1988, nos cinemas brasileiros em 27 de outubro de 1988, e como a história deles se passa na véspera de Natal, então todo ano Duro de Matar entra na minha lista de melhores filmes para ver no Natal. Duro de Matar é incrível e fica ainda melhor quando a gente compara com suas imitações que vieram depois, Steven Seagall que o diga, e até mesmo com suas continuações. Talvez Duro de Matar não seja o melhor filme de ação dos anos 80, ainda mais se a gente lembrar que nos anos 80 tem Indiana Jones e Mad Max, mas sem dúvida é um espetáculo visual, muito bem escrito, muito bem montado, divertidíssimo e indiscutivelmente eficiente. O enredo de Duro de Matar veio de um romance chamado Nothing Lasts Forever, escrito por Robert Topp sobre terroristas que invadiam a sede de uma corporação na noite de Natal. A estrutura do romance sobreviveu ao filme, um enredo ao mesmo e o nome dos personagens e algumas cenas foram levadas para o cinema com fidelidade, incluindo a cena com os explosivos no elevador. Nothing Lasts Forever era a continuação de um outro romance que Topp escreveu em 1966, The Detective, que virou o filme em 68, Crime Sem Perdão, com Frank Sinatra no papel principal. E o Topp torcia para o Sinatra aceitar reviver o papel. Acontece que o Sinatra já estava com 64 anos e por se achar velho ele recusou o papel e a busca pelo ator principal começou. Sylvester Stallone, Don Johnson, Harrison Ford, Arnold Schwarzenegger, todos foram cogitados, mas também recusaram e com isso o roteiro foi adaptado para não ser mais uma continuação, seria agora uma história fechada. Na falta de um grande nome, o estúdio decidiu fazer uma grande aposta, Bruce Willis. Willis era conhecido apenas pela série A Gata e o Rato e tinha feito um ou dois ou três filminhos ruins e ninguém tinha muita certeza se ele se daria bem como herói de filme de ação. Mas acontece que o sucesso de Duro de Matar não está no seu ator principal, e sim no seu roteiro simples e fácil de ser executado. John McTarnam, diretor que tinha lançado o ótimo O Predador um ano antes, entrou no projeto e achou que seria um trabalho fácil comparado com O Predador. O bolsinho e os vilões estavam bem definidos. A ação segue um ritmo que funciona, os diálogos são afiados e a edição é eficiente para manter o público ligado nos acontecimentos sem perder a atenção por causa de cortes rápidos ou tomadas complexas. Duro de Matar vem de um tempo em que o cinema de ação não inventava muito além do necessário, as coisas eram claras e os heróis não eram super-heróis. Havia drama, sofrimento, necessidade e humanidade nos personagens e a gente temia pela vida deles. A tecnologia não substituía a destreza e os heróis como o Tenente Ripley, o Mad Max e o Roger Moutot conseguiam espelhar o espectador, eram pessoas normais e o público sofria junto com eles. Não sei se hoje, trinta anos depois, Hollywood teria coragem para fazer um filme como Duro de Matar. O enredo de Duro de Matar não trata o espectador como idiota e permite que ele participe da história. O roteiro não tem aquela cena inicial com flashback para explicar para o público quem é o nosso herói, com algum momento de sofrimento ou fraqueza, onde ele mostra que fez parte de uma equipe especial do exército americano e que tem habilidades que nenhum outro ser humano normal possui. A única informação que a gente tem sobre John McClane é que ele é um policial de Nova York que tem medo de voar e que está indo para Los Angeles para visitar a mulher. Ponto. Daqui pra frente é uma montanha russa de emoções, dúvidas e a gente consegue refletir a nossa própria humanidade no personagem que está na tela do cinema. Os terroristas não estão atrás de poder ou tecnologia, eles são apenas bandidos atrás de dinheiro. O Alan Rickman já detona no seu primeiro papel no cinema e as exigências que seu personagem, o Hans Gruber, faz é sobre libertar combatentes da liberdade em troca de reféns e é vista por ele mesmo como uma piada. E essa é a deixa pra gente perceber como o bom cinema deveria ter como base simplicidade, distração, o entretenimento puro. Os heróis do cinema de ação hoje em dia são tão vazios que oferecem quase nada para o público se conectar com eles. Fica a impressão de que os roteiristas de hoje são preguiçosos e apostam mais nos efeitos, explosões e correrias do que na personalidade de um personagem. Joe McClane é um policial das ruas, humano, limitado, vulnerável, não é um super agente com a linhagem porn. Quem não sofre quando ele corta o pé com vidro? Gente, vidro, coisa que a gente tem em casa e que realmente pode cortar os nossos pés. Essa humanidade e vulnerabilidade é o que faz de Joe McClane um dos maiores heróis do cinema de ação de todos os tempos. E é o melhor papel da carreira do Bruce Willis sem dúvida junto com James Cole de Os Doze Macacos. Eu já falei do roteiro, já falei do personagem, então não posso deixar de falar sobre o espetáculo. Duro de Matar foi feito na época que não existia CGI e os efeitos práticos oferecem uma sensação orgânica que computação gráfica nenhuma consegue chegar nem perto. E o cenário do Nakatumi Plaza era a própria sede da Fox que na época estava em construção e isso deu ao diretor um poder de destruir coisas como ele quisesse. E o espetáculo visual ficou ainda mais completo. É legal perceber como o corpo do Joe McClane se machuca de acordo com a destruição do prédio, como se os dois estivessem conectados. Claro que perfeição não existe. E o filme sim, tem problemas, mas nada que atrapalhe. O chefe de polícia, os jornalistas, o FBI são todos estúpidos e descartáveis e a gente não se importa com eles. Talvez a exceção seja o Sargento Al Powell, o ponto de contato do McClane com o mundo exterior, mas ainda assim o Powell é meio genérico. E a cena final, aquela que traz o Carl de volta do Mundo dos Mortos, é um jumpscare desnecessário, barato e que não acrescenta nada importante para a história, só serve para tirar um peso na consciência do Wall, um personagem que nem era importante para a história. Duro de Matar é um dos filmes imperdíveis dos anos 80. Suas continuações, quando a gente analisa, são desnecessárias e só servem para retirar o mais importante bem do personagem, que é a sua humanidade. Mas esqueça as continuações, elas não chegam aos pés do original. Duro de Matar consegue ser aquele filme de ação que agrada até o público que geralmente não gosta de filmes de ação. E o melhor de tudo, chegou aos 30 anos de idade ainda com um corpinho de 18. Não envelheceu nada, dá pra curtir hoje da mesma maneira que dava pra curtir em 1988. Até a próxima. Transcrição e Legendas Pedro Negri